Vou te desenhar num pedacinho de papel E te dedicar às estrelas do céu Não sou prisioneiro, mas o teu amor eu sou um réu Bonita, chamosa, elegante, cheirosa Tipo um manequim, rá, sempre na moda Se enfoga, nem goza Ela quem manda, inventa sua moda E não tira onda, onde ela passa, a rua encanta Chego a ficar até de plena mama, pois não é canção Peço pra te descrever, quando Deus criou o amor Ele pensou em você e vou te desenhar num pedacinho de papel E te dedicar às estrelas do céu Não sou prisioneiro, mas o teu amor eu sou um réu Acredita no amor, que gosta de poesia Curte rock e roll, bebe nostalgia Sem ver a mineira, quer ser feliz Trabalha o dia inteiro, pois sem ser atriz Já sofreu do paixão, mas não existiu do amor Sem essa dilusão, rá, chega de dor Mas pra te conquistar eu vou além dessa canção Te provar que maluqueiro também tem coração E vou te desenhar num pedacinho de papel E te dedicar às estrelas do céu Não sou prisioneiro, mas o teu amor eu sou um réu